No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, hoje recebendo três professores de áreas importantíssimas e com eles vamos conversar sobre o direito à cidade, reforma urbana, direito à cidade e participação social. Como é possível fazer para que a nossa convivência em sociedade, nosso dia a dia, nossa vida em sociedade, em cidades, ela seja melhor para todos e todas e todos também. Vamos conversar, dar as boas-vindas inicialmente, começando pelas damas, a professora Jupira Mendonça, a professora Jupira Mendonça, que é de arquitetura e urbanística da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vinda, professora. Pode deixar seu microfone ligado permanentemente. Boa noite. Prazer tê-la conosco. Seja bem-vindo também, professor... Prazer é meu. Igualmente. Bem-vindo também, professor Luiz César Ribeiro. Professor Luiz César Ribeiro, que é da UFRJ e ele tem um mix de formações, mas a gente pode apresentá-lo como um professor do campo de públicas, de planejamento urbano e regional. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Robson. Prazer estar aqui conversando contigo e com o público que você mobiliza através desse canal. E seja bem-vindo também, professor Luciano Fedosi, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele que é sociólogo. Eu sou cientista explícito e também sociólogo. Ele que é nosso colega. Seja bem-vindo, professor, para essa conversa conosco tão importante. Obrigado, Robson. É uma satisfação poder conversar sobre várias coisas aí das cidades. Perfeito. E eu inicio com a professora Jupira, que é da área de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, conversando sobre essa temática. Quando a gente pensa na questão das cidades e reforma urbana e planejamento urbano, quais seriam, na sua visão, os três principais pontos ou tópicos, por exemplo, que as pessoas devem prestar atenção na hora que a gente pensa nesse olhar por uma reforma urbana? Bom, são muitos os tópicos, mas se eu tivesse que dizer três, eu acho que a habitação é um tópico fundamental, a mobilidade urbana e os processos participativos, a democracia na cidade. Democracia na cidade, sem dúvida. E quando a gente pensa nessa questão da habitação, habitação com qualidade, habitação para todos, no momento em que a gente vive tantas situações de especulação imobiliária, que cada vez mais empurram as pessoas para fora da cidade, ou então amontou cada vez mais, com algumas modificações que fazem no plano diretor, que a gente vê até como São Paulo, por exemplo, a turma querendo construir casas, entre aspas, populares de 20 metros quadrados. É absurdo completo, é colocar as pessoas numa gaveta. Não há gaveta, não há gaveta. É, é. Professor, e antes de detalharmos o assunto, eu gostaria de ouvir também a visão sobre esse mesmo tema do professor Luiz César Ribeiro. Quando a gente pensa nessa questão da reforma urbana, do direito à cidade, da participação social, o que o senhor considera como fundamental, os seus três principais pontos? Olha, Robson, é importante a gente falar que nós vivemos numa sociedade urbana, não é só uma sociedade urbanizada, no sentido que é uma sociedade com uma grande parte da sua população, 90% da população ou mais, vivendo em cidades. É mais do que isso. É o fato de que a reprodução da vida, dos indivíduos, das famílias, das comunidades, dependem muito das condições em que essa urbanização se realiza. Essa reprodução da vida depende muito desse meio que a cidade contém, sem o qual a gente tem uma deficiência na reprodução da vida. A vida biológica, a vida moral, a vida dos indivíduos, a vida coletiva. Sem habitação, é impossível a vida transcorrer, pelo menos dentro de uma certa normalidade. Sem saneamento, é impossível a vida também transcorrer sem que haja... Atende à saúde, né? ... surtos de problemas. Enfim, sem a mobilidade do território, você não consegue emprego, não consegue renda. Então, enfim, nós podemos enumerar vários aspectos que a cidade contém e que expressa isso. Nós dependemos desse meio que a cidade se constitui. A vida depende disso. E o grande problema que nós temos e que todos os cidadãos devem ter como preocupação é, por um lado, a precariedade dessas condições de vida, as condições propriamente urbanas de vida, que marcam a nossa realidade urbana brasileira. E, por outro lado, ao mesmo tempo que tem a precariedade, existe também a desigualdade dessas condições. Territórios e setores da sociedade, segmentos da sociedade, que conseguem ter essas condições melhores para a vida transcorrer dentro da normalidade, e uma grande maioria da população que vive na precariedade. Então, a precariedade e a desigualdade são dois temas importantes que têm a ver muito com essa discussão a respeito da reforma urbana e o direito à cidade. E eu gostaria de ouvir também o professor Luciano Fedosi, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, articulando ao tema que os professores anteriores falaram, como é que o senhor vê a inserção nessa discussão de dois pontos, que é a questão do trabalho e o transporte? Como é que ele se insere nessa discussão? E o senhor pode acrescentar um terceiro ponto também? A situação no Brasil é dramática quando a gente pensa na vida nas grandes metrópoles e regiões metropolitanas, onde vive praticamente 50% da população brasileira, nas grandes regiões metropolitanas no Brasil. e aí, claro que os problemas se concentram de maneira muito visível, sendo um deles exatamente essa questão da mobilidade, do transporte. Todos os estudos mostram que uma boa parte da população que trabalha, aquela que precisa trabalhar, tem uma parcela que não está conseguindo trabalhar. Outra está na informalidade, mas aquela que precisa se deslocar também para outros usos, como lazer, entretenimento, visitas, enfim, perde muitas horas por dia. Tem que ficar ali no transporte duas, três horas, às vezes quatro horas por dia, um transporte de uma qualidade ruim e cada vez mais caro. A gente está vivendo praticamente um apagão no transporte coletivo no Brasil. E aí é muito necessário que haja políticas públicas, tanto locais, mas também estaduais e federais, para atender essa necessidade que é muito básica. Quando a gente fala em direito à cidade, a gente inclui nesse direito a possibilidade das pessoas se deslocarem de uma maneira que não seja só privada, no seu carro particular. Aliás, é um problemão isso, porque as cidades estão cada vez mais entupidas de automóveis particulares e há uma tendência mundial de penalizar cada vez mais os automóveis. A gente vê na Europa, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos menos, mas principalmente na Europa, os governos impondo tarifas, impostos, taxas para coibir esse tipo de transporte e fortalecer o transporte coletivo. Então, no Brasil, nós temos ainda muita carência de metrôs, sistemas bons coletivos que outros lugares já alcançaram. E acho que essa é uma questão fundamental. Aliás, essa questão já foi motivo daquelas grandes protestos lá em 2013, que agora está fazendo 10 anos. Esse foi o estupim aí. Exatamente aí, professor, na questão do passe livre. Exatamente. A luta que começou, que já era uma ideia antes dos movimentos de 2013, que agora completam seus 10 anos, mas me parece que essa questão do passe livre está muito fortemente ligada à questão da reforma urbana e, principalmente, ao direito à cidade, mas que só será efetivamente conquistado se a população, se os cidadãos abraçarem essa questão, entendendo a sua importância. Como é que o senhor vê essa questão do passe livre, professor? Exato. É uma bandeira fundamental e acho que ela tem que ser bem discutida agora nas cidades, aproveitando, inclusive, que teremos o ano que vem eleições, para ver quais são as plataformas, quais são as propostas, porque o passe livre é realmente cada vez mais uma necessidade que a gente percebe, ou pelo menos fortemente subsidiado. Porque a mobilidade e o deslocamento não é só um direito individual, privado. Ele é necessário para que as pessoas trabalhem, para que as pessoas, enfim, possam ser coletivas na vida. E, assim como existe saúde, educação ofertadas publicamente, acho que está na ordem do dia essa questão da adoção de passe livre. Claro, principalmente para aquelas pessoas, aquelas camadas, classes e camadas sociais que mais precisam desse tipo de serviço. Então, acho que isso é fundamental. Ou universalizar, né, professor? Como existe o SUS, como existe o sistema da segurança pública, o sistema da assistência social, também do transporte público. E já há respaldo legal no Congresso Nacional, leis aprovadas que podem dar margem à criação do passe livre para todo mundo. Exatamente. Eu queria ouvir a professora Jupira Mendonça, de Arquitetura e Urbanismo, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre o que é, de uma maneira bem simples, para quem não entende bem, para quem não é técnico, o que é o plano diretor e qual é a importância do plano diretor no meio dessa discussão que a gente está tendo sobre reforma urbana, direito à cidade e participação social? Bom, o plano diretor, ele é uma lei que estabelece algumas diretrizes para a organização da cidade, né? Ele tem, de acordo com o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que rege as políticas urbanas, locais, ele deve ser feito por meio de processos participativos, né? Então, ele tem que ser, essas determinações, essas diretrizes têm que ser definidas em conjunto com a população, né? E ele é muito importante, porque ele pode estabelecer algumas regras que podem contribuir para garantir o direito à cidade. Por exemplo, o zoneamento, ele... Bom, a cidade é organizada em zonas, digamos assim, né? Com diversas classificações e tem uma que é muito importante, que é a zona de especial interesse social, né? Às vezes, que garante a posse, a permanência de pessoas que estão ocupando determinados lugares da cidade. Então, são áreas, inclusive, prioritárias, né? Para urbanização, para regularização com diário, etc. Uma outra zona importante é, por exemplo, de proteção ambiental, né? A lei ambiental já tem algumas determinações e o plano diretor, ele vai estabelecer ali, naquele município, quais são esses lugares onde se deve proteger o meio ambiente. Isso para dar dois exemplos, né? Isso. E, antes de passar para o professor Luiz César, professora Juquira Mendonça, como é que fica a questão, por exemplo, de desapropriações, né? Tem imóveis que, às vezes, devem à prefeitura, devem impostos muito mais, às vezes, até do que eles valem, né? Esses imóveis, a lei que respalda a sua desapropriação a bem público, né? Que pessoas que precisam possam passar a utilizá-lo, né? Sim. Existe uma lei específica para a... Determinando ou definindo regras para desapropriação. Mas o plano diretor, ele pode ter uma outra regrinha, que é os lugares que são importantes, bem infraestruturados, enfim, com serviços, podem ser obrigados, né? A ser parcelados ou edificações que estão vazias podem ser obrigadas a ter um uso, né? Sob pena de o proprietário ir pagando o imposto territorial urbano, IPTU, cada vez mais alto no tempo, né? E nada impede do próprio município, além dessa regra, né? No caso dos imóveis que devem muito, né? Fazer algum tipo de desapropriação que faz um acerto de contas, né? Se o proprietário deve, ele vai acertar no custo da desapropriação, né? Perfeito. E eu gostaria de ouvir o professor Luiz César Ribeiro, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Com conhecimento no campo de políticas públicas e também numa área muito importante, que é a área de planejamento urbano e regional, para saber o seguinte, é possível, professor, quando a gente pensa em grandes cidades, seria possível ainda de alguma maneira mexer, fazer algum tipo de transformação, porque às vezes se observa cidades como São Paulo, como Rio, que determinadas áreas já estão tão adensadas, ou seja, já tem tanta gente num pouco espaço e ter outros espaços sem ninguém, né? Que às vezes alguém para e pensa, ainda é possível mexer de alguma forma numa São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em áreas que estão tão povoadas ou populosas? Populosas, né? As duas coisas. Olha, Robson, na verdade é o seguinte, a gente, durante muito tempo, nós pensamos os problemas da cidade como a consequência de um crescimento muito grande, muito acelerado da população que vive na cidade, né? Tanto pela migração, quanto também pelo crescimento natural, né? Hoje isso já não é mais a realidade das grandes cidades, as grandes cidades hoje têm um crescimento demográfico pequeno, em alguns lugares até abaixo do crescimento demográfico mais geral da cidade, do país, né? Então o problema não é tanto a questão demográfica, o problema é, enfim, como a cidade está organizada em função de um confronto que existe em todas as cidades e aqui é mais agudizado, que tem a ver com, primeiro, essa importância da cidade para a reprodução da vida, para a reprodução da sociedade, para a reprodução dos indivíduos, né? Enfim, na medida que nós somos uma sociedade urbana, mas, ao mesmo tempo, a cidade era também o resultado da apropriação pelo mercado, dos serviços, do território, da moradia, e assim vai. nós temos um problema que é a cidade que deve cumprir essa função social de ser um aparato fundamental para que a reprodução da vida possa ocorrer e, ao mesmo tempo, a cidade como objeto do lucro privado, o que produz questões como essa que você está falando, quer dizer, você tem alguns lados da cidade muito ocupados, verticalizados, adensados, e outras, ao contrário, dispersos, com fortes precariedades em termos de condições urbanas vividas, etc. Então, respondendo mais diretamente à tua pergunta, não é que a pergunta seja possível, não, acho que a pergunta é como necessariamente nós devemos investir sobre a cidade para promover uma grande reforma das cidades brasileiras e, enfim, enfrentar as consequências desse confronto entre a cidade para o bem-estar, para oportunidade, para renda, para emprego e a cidade para o lucro. Isso é um desafio que nós estamos enfrentando, porque a cidade brasileira, na verdade, ela resulta da vitória das forças que utilizam a cidade mais para a acumulação privada da riqueza e, em contraposição, à necessidade da população não têm atendido as suas necessidades mais básicas para a reprodução da vida. Então, nós estamos ante um desafio que é histórico, societário, que a reforma urbana e o direito à cidade como projeto e bandeira está colocando para a sociedade. Nós precisamos chegar a uma cidade que não seja apenas a cidade do lucro, mas que seja uma cidade também que promova o bem-estar, promova a igualdade, proteja os indivíduos, que não tenha desastres tão frequentes como nós temos na nossa cidade, enchentes, morros que descem, tudo o que nós conhecemos. Então, nós estamos desafiados... E tudo isso, professor, é fruto da expulsão, que é um projeto, a expulsão de determinadas pessoas dos grandes centros que ficam cada vez mais caros e você não consegue dar alternativas de vida, de sobrevivência para algumas pessoas que acabam tendo que se amontoar nessas áreas de risco. Nas favelas, nos cortiços, nas periferias mais pecárias, pela possibilidade de estar perto dos recursos que são necessários para a vida humana acontecer, que são, na verdade, apropriados por aqueles que têm a capacidade de pagar os preços decorrentes do uso da cidade e dos serviços para uma fonte de lucro. Sem dúvida. E eu gostaria de ouvir o professor Luciano Fedosi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul dentro dessa discussão onde é que fica a questão da participação social. Isso que o professor Luiz César Ribeiro acabou de falar se liga com o que a professora Jupira falou que é a questão do plano diretor. E muitas vezes quando a gente observa aquilo que se entre aspas incentiva de participação popular na construção do plano diretor muitas vezes é só para referendar aquilo que mais ou menos já está pronto. E às vezes a população ainda se manifesta de uma forma e quando vai ver na prática foi aprovada de outro por alguns vereadores e prefeitos que têm interesses outros. Como é que o senhor enxerga a importância da participação social, da participação política democrática num contexto como esse professor Luciano? É, muito importante esse tema da participação social porque o Brasil nos últimos 35 anos quando se redemocratizou nós também conseguimos construir essa ideia de que as cidades precisam também ser democráticas cidades não só elegendo os prefeitos os vereadores que constituem os poderes executivo e legislativo mas também tendo canais formas espaços para que as entidades organizações sociais movimentos sociais os cidadãos indivíduos possam junto com os governantes dizer o que querem e opinar nesse processo mas realmente o que se percebe numa parte tem outros casos de algumas cidades onde essa democracia é melhor ela é mais avançada mas realmente a gente está vendo que quando se trata de leis muito importantes que definem como fazer com que a cidade seja ocupada o que pode construir o que não pode e aí os interesses do mercado imobiliário dos grandes grupos eles têm um peso muito grande acabam se impondo então acho que para a cidadania é importante que possa se organizar seja nos territórios seja por meio das organizações de variado tipo que existem movimentos sociais a gente está vendo crescimento de movimentos urbanos muito importantes que requerem saneamento básico a questão ambiental que é cada vez mais importante até questões que hoje são relevantes também para discutir além desses problemas básicos então acho que a grande questão é também ficar muito de olho naqueles que a gente elege para governar as cidades porque a participação mais ou menos democrática para além das eleições ela também depende muito de quem está lá governando a cidade seja na prefeitura seja nas câmaras de vereadores porque isso vai dizer muito se esses grupos que governam querem a participação do cidadão ou não se a participação vai ser meio que ali como se diz para inglês ver meio pro forma e tal para cumprir a legislação ou se vai ser uma participação mais para valer mesmo onde o governo compartilha com a cidadania a discussão a decisão e tenta fazer uma mediação sempre preservando digamos o interesse público que é o que tem que preservar é o que tem que prevalecer quando a gente pensa numa administração de uma cidade é o interesse público que precisa ser o mais preservado porque é este interesse que atende a maioria da população então acho que tem essas duas formas da gente pensar a democracia na cidade por um lado eleger aqueles que estejam comprometidos com a participação cidadã e com o interesse público por outro lado também a cidadania precisa se movimentar precisa se mobilizar precisa se associar precisa enfim mostrar quais são as suas demandas as suas reivindicações o que ela defende isso é fundamental para a gente avançar na democracia nas cidades perfeito professor Luciano e caminhando para próximo do final da nossa entrevista o tempo passa tão ligeiro mas eu queria ouvir digamos assim as palavras finais uma reflexão da professora Jupira Mendonça de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais sobre essa temática de reforma urbana direito à cidade participação social em resumo do que nós conversamos aqui o que é que você compartilha que você considera muito importante que aqueles aquelas que nos acompanham nesse momento fiquem sabendo quando a gente trata deste tema interiorizem isso para se vir de luta no dia a dia talvez para a gente falar em um minuto eu penso que o importante é a sociedade os grupos os movimentos sociais estarem permanentemente organizados e vigilantes acho que as pressões e as as lutas que se fazem elas são fundamentais até porque são esses movimentos que tem condições de se organizar autonomamente e lutar por por esse direito há uma cidade boa para se viver e uma cidade democrática então acho que a vigilância e a permanente organização dos movimentos sociais das comunidades da academia das universidades é muito importante sem luta não há conquista não é professora Jubeira? exatamente muito bem professor Luiz César Ribeiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro do campo de públicas planejamento urbano e regional também sociólogo eu queria que o senhor compartilhasse com quem nos acompanha nesse momento aquilo que diante desse tema da reforma urbana direito à cidade e participação social o senhor considera mais importante que as pessoas possam memorizar e partir para a prática para a gente ter uma convivência melhor entre todos Robson eu vou fazer aqui uma analogia o nosso presidente logo que se elegeu ele disse que era preciso colocar o povo no orçamento público o povo não está no orçamento público por isso mesmo desassistido pelas políticas públicas eu diria que algo semelhante tem que ser pensado para a cidade é preciso colocar o povo na cidade maravilha na verdade a cidade serve para poucos aqueles que lucram com a cidade e aqueles que enfim usufruem das partes mais valorizadas da cidade e mais constituídas em termos de condições para a reprodução da vida o povo na verdade está fora da cidade está na precariedade está na informalidade está na ilegalidade está nas condições piores de vida tentando sobreviver então na verdade a cidade ainda não chegou a eles nós temos que botar o povo na cidade e isso na atual conjuntura que nós vivemos o caminho mais promissor é de fato a gente radicalizar a democracia fazer com que essa questão seja da visibilidade de todos porque não se trata apenas de uma questão relativa àqueles que estão fora mas é também relativa a todos porque essas condições precárias de vida acabam atingindo a todos que estão na cidade está aí a Covid mostrando como a nossa precariedade acabou também gerando um processo de difusão além das irresponsabilidades do governo federal difusão muito rápida da Covid entre nós então ter uma cidade enfim que universaliza os serviços que dá bem-estar para todos produz uma igualdade é também do interesse da toda a coletividade porque nós também como integrantes das posições mais elevadas da sociedade nós dependemos desse meio e esse meio vivido e construído com essa precariedade acaba retornando também com um problema coletivo então assim nós temos que até falar para a consciência coletiva sobre a incontornável necessidade da reforma urbana do direito à cidade em primeiro lugar botando o povo na cidade e o caminho é exatamente a radicalização aprofundamento da democracia que é a maneira pela qual o povo pode se manifestar reivindicar enfim e lutar para que haja uma igualdade maior na cidade brasileira sem dúvida e por fim eu quero ver o professor Luciano Fedosi que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e quando eu estiver conversando de que eu me encontrar com o presidente Lula eu vou dizer presidente Lula olha o pobre no orçamento e o povo na cidade vou lembrar do professor Luiz Ribeiro professor Luciano suas palavras suas palavras finais sua reflexão sobre esse tema que nós discutimos pois é são muitos temas importantes para a gente discutir sobre a forma urbana e direito à cidade mas acho que o Brasil ele já foi um digamos um caldeirão de inovações muito importantes por exemplo o Brasil criou os orçamentos participativos e eu mesmo aqui de Porto Alegre vivi isso nós vivemos esse caso muito bom muito importante porque ele possibilita com que o povo seja colar o povo possa ser colocado no orçamento e possa dizer ali junto com o poder público compartilhar com o poder público o que é prioridade o que pode ser feito eu acho que esta proximidade dos governos com as comunidades especialmente aquelas que moram nos bairros e territórios mais destituídos de infraestrutura e serviço ou seja destituídos de cidade destituídos de cidadania isso é fundamental o Brasil já tem experiências importantes assim como os conselhos de políticas públicas por exemplo nós construímos no Brasil o sistema único de saúde com participação social aquele município que não tem um conselho de saúde com participação comunitária ele não recebe recursos do governo federal e dos estados assim que também na área da educação na criança e adolescente com o estatuto da criança e adolescente na assistência social também então eu acho que as comunidades precisam se organizar e participar cada vez mais precisam aprofundar essa participação para que a gente consiga ter cidades mais justas mais inclusivas mais acessíveis ou seja que seja um direito para todos efetivamente perfeito muito obrigado professor Luciano professora Jupira e professor Luiz Ribeiro pela participação de vocês no espaço cidadão e sejam sempre bem-vindos e aí e aí e aí e aí e aí